Esse vídeo é um oferecimento Conclave E aí rapazes aqui assistiu o Aftermath e estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mas antes vamos àqueles recados rápidos Final de semana agora dia 26 tem o tradicional castelo das peças no Rio de Janeiro E o local é o mesmo das últimas edições Lá no General Canabarro, na rua General Canabarro 110 Ali pertinho do colégio militar Não tem um jogo no Maracanã e um monte de vaga tranquila pra você parar, jogar e se divertir E agora nesse formato de 12 horas de jogatina Das 10 da manhã até as 10 da noite Então se você tá no Rio de Janeiro no sábado meu amigo Vai pro castelo das peças Vai jogar, vai conhecer gente Sai de casa, só vamos E essa é a última semana pra você poder participar da promoção de fim de ano do Aftermath São 7 jogos já pra bombar no seu início de ano Essa ação promocional é pelo Instagram E se você não sabe como é que é, vai ver os vídeos do início do ano que eu explico como é que funciona Então se ainda não segue o Aftermath no Instagram Vai lá e procura por AftermathBG e segue a gente Chega de papo e vamos ao jogo de hoje, ó Clank Lançado no Brasil pelos amigos da Conclave Do designer Paul Denning É um jogo de 2 a 4 jogadores E vai levar ali no máximo 60 minutos E as mecânicas são Construção de baralho Eliminação de jogadores Force sua sorte E movimento ponto a ponto Qual é a pegada do Clank? Cada jogador é um aventureiro Que tem que invadir um castelo E ir até as profundezas dele Pra pegar artefatos valiosos Só que tem um problema Tem um dragão boladão Que protege esse tesouro E toda vez que você vai fazer barulho Você vai botar um cubinho de Clank Dentro do saco do dragão Pra galera da 5ª série Esse é o saco do dragão Você vai colocar um cubinho da sua cor aqui Junto com um monte de cubos do dragão E conforme você vai se movimentando Você vai botando novos cubinhos de Clank lá dentro E quando o dragão ataca Meu amigo Tu vai meter a mão no saco Do dragão Que é esse saco aqui E vai pegar um número de cubos Referente à fase que você está Pra cada cubo da sua cor É um de dano que você toma Se sair o cubo preto O dragão falhou Vamos pro bloco 2 Onde eu explico as regras E mostro os componentes E quero agradecer A Game of Boards Por ceder o espaço na sua loja Pra gente poder gravar esse bloco 2 Cada jogador começa com 10 cartas Do deck básico Seus marcadores de Clank Que você vai colocar ali em cima Pra ir pra dentro do saco Pra participar do sorteio Quando o dragão atacar E o seu Meeple Que representa por onde você está andando Dentro da dungeon Você vai comprar 5 cartas do seu deck E vai colocar na mesa Pra executar suas ações Então nessa minha primeira mão Eu tirei um Tropeçar Um Desviar Uma Passada E dois Assaltar O Tropeçar me dá mais um Clank Isso significa que eu pego um cubinho meu E coloco aqui em cima O Desviar me dá Um de Mana E um de Andar A Passada me dá um de Andar E cada Assaltar me dá duas Manas Então eu tenho 3 Manas Pra poder comprar qualquer carta disponível aqui Eu vou escolher comprar a carta do Mercenário Que me dá uma Mana E duas Faquinhas Que me permite combater monstros dentro do Labirinto Essa carta vai pro meu Descarte Junto com todas essas outras cartas E vai voltar pro deck principal Depois que eu zerar as cartas do deck Agora falta resolver as duas Andadas Vou pegar meu Meeple Vou andar uma Sala Duas Salas Quando você vai de uma Sala pra outra Você tem que perceber como é que é o caminho pra chegar lá Por exemplo Pra eu ir dessa Sala pra essa Sala Além de ter uma Andada Eu preciso ter outra Andada Porque ele me cobra uma Extra Então eu teria que gastar duas cartas de Andar Pra poder chegar nessa outra Sala Quando eu chego na Sala Que tem Itens com Ponto de Interrogação Eu compro eles imediatamente E vejo o que é Dependendo do que seja Eu devo executar na hora Quando eu movo dessa Sala pra essa O caminho não tem problema nenhum Porém essa Sala de Cristal Ela não permite que eu continue andando depois dela Então se eu tivesse duas opções de mover Eu não poderia uma e duas Ou uma e duas Eu tenho que mover e terminar meu movimento aqui Entre uma Sala e outra pode ter o símbolozinho de Monstro O símbolo de Monstro você resolve tendo espadinhas Pra cada símbolo de Monstro você gasta uma espada pra não tomar dano Porém você pode mover mesmo não tendo espada Mas você vai tomar um de dano Que significa pegar um cubo verde seu E colocar no seu marcador aqui embaixo Se o marcador chegar na caveirinha você morre Quando o jogador pega um artefato O dragão vai ficando mais furioso E sempre que você atualiza as cartas disponíveis pra compra E sai um dragão O dragão faz um ataque Dentro dessa bolsa vão estar os cubos pretos Que significa que o dragão falhou no ataque E vai estar também o cubo de todos os jogadores que fizeram clank Você pega isso aqui e coloca aqui dentro Você vai sortear o número de cubos Igual ao número da fase que está o dragão Nesse caso são dois cubos Então aqui ó Eu vou sortear dois cubos Sai um cubo preto e um cubo verde O cubo preto eu descarto Ele nunca mais volta pra dentro do saco E o cubo verde eu tomo de dano e coloco aqui embaixo Quando um artefato é adquirido O jogador já pode sair do tabuleiro Porém ele pode continuar explorando Comprando itens no mercado Ou pegando artefatos disponíveis Quando o jogador sai Ele ganha 20 pontos de vitória E o dragão passa a atacar Toda vez que for o turno do jogador que já saiu Aí você vai botar a mão no saco Vai sortear os cubinhos E vai colocar aqui embaixo Caso algum jogador tenha tomado dano Quando o marcador do jogador que saiu Chegar na última casinha Todos os jogadores que ainda estiverem dentro do labirinto morrem Quem tiver na parte de cima Conta a pontuação Quem tiver na parte de baixo Não pontua nada E qual é a minha dica Pra quem vai jogar clank pela primeira vez Só jogue desse lado azul Na sua primeira partida Pra você poder aprender as regras E se familiarizar com o jogo Por que disso? Existe um esquema meio escriptado Nesse lado do tabuleiro Que o meu grupo decidiu chamar carinhosamente De rush do macaco O que significa isso? O jogador vai entrar E vai fazer um rush Logo pra essa direção Se ele tiver mais um de movimento Ele vai vir pra cá Se ele não tiver Ele vai vir pra cá E vai tomar o dano do monstro E o por que disso? Na parte de baixo desse caminho Ficam aqui as joias do macaco Então ele vai vir por aqui Pega a joia do macaco Sobe Pega esse artefato de 15 Se ele tiver sendo perseguido por alguém Ele já vai pegar esse artefato de 5 aqui antes E se ele for o primeiro jogador Ele vai voltar aqui E vai pegar outra peça do macaco Ele ainda pode ganhar um de vida aqui Ainda pode pegar aqui Algum segredo bacana E rapidinho ele sai O cara que fizer isso Só não ganha a partida Se ele morrer antes Isso é possível Porque todo o investimento dele Vai ser em cartas de mover Ele não vai ter carta de espadinha Pra poupar vida Ou pra ganhar dinheiro E sem contar que tem um ambiente Que cura a vida Em todas as partidas que eu joguei Quem fez o rush do macaco Venceu E esse lado do tabuleiro Ficou bem chato Mas amigos Tudo isso muda Quando você joga o lado vermelho do tabuleiro Aqui o jogo é sério O jogo é maneiro E faz o clank Ser esse jogão que ele é E já que eu tô falando em um jogão que ele é O que eu achei do jogo? Pra começar A minha nota é 8.8 Ele só não ganha 8.9 Por causa desse lado azul Que tem esse rush do macaco escriptado Que me deixa muito triste com ele Mas todo o resto O jogo brilha E o jogo é sensacional É muito bom ver um jogo Que tem como mecânico deck building Que não é aquele deck building Impuro Com um tabuleiro maneiro Onde você é um aventureiro Que vai comprar armas Vai pegar companheiros Vai pegar itens E vai correr de um dragão Então pra todo mundo que curte esse tema Clank é obrigação na coleção Algumas pessoas me questionaram Por que ele não apareceu Entre os 10 melhores jogos do ano passado Foi porque eu joguei clank em 2017 Quando o coelho trouxe ele da Gen Con E ele entrou entre os 10 melhores de 2017 Pode ir lá no vídeo ver que vai estar ele lá E também tá entre os melhores jogos de deck building Que eu já joguei O esquema de tirar o cubinho do saco Esse saco Deixa o jogo bem emocionante Porque chega num momento Que você já não sabe quantos clanks seus Tem dentro do saco, cara E você tá ali, prestes a sair E pode sair uns dois cubos seus Três cubos seus E você simplesmente morrer E pra você que tá sempre pedindo Pra as editoras trazerem expansões Eles já trouxeram a Tesouro Submersos Que coloca um novo tabuleiro Umas novas cartas Umas novas habilidades E deixa o jogo mais maneiro ainda Então se você quer um deck build de respeito, cara Compre o clank Já compra a expansão Que tu vai ter um jogo bacana aí Pro resto do ano Agora é torcer pra ser um sucesso de vendas E que a conclave traga o clank in the space Que eu já joguei E que eu achei também muito maneiro Bem, rapaziada A gente vai ficando por aqui Sai de casa no sábado Castelo das Peças Na Tijuca Lá no General Canabá Corre pro Instagram Procura por AftermathBG E segue a gente Ainda dá tempo de você participar Da promoção de fim de ano Inscreva-se no canal Curte e compartilha Pra ajudar na divulgação Assista esses dois vídeos aqui do lado Beijo, forte abraço E até mais Tchau Música Música Legenda Adriana Zanotto